Ela está internada num hospital com uma ameaça de aborto. Se o bebê morre-se... A mais brutal das histórias, não perdoa. O que é que aconteceu com o jogo? Eu não estou a aguentar, Marta! Olha o que é isto! Ai, Marta! Venha comigo, é a sua paciente a jogo. Espera. Ai, não, não estou a aguentar, não estou a aguentar! Jardins Proibidos, segunda-feira, na TVI.